Salve galera, beleza? Eu tô passando aqui antes de começar o vídeo pra explicar pra vocês que sem querer eu acabei deletando o vídeo da facecam que estava aqui no computador. Deletei permanentemente e não está mais na câmera porque eu recortei da câmera. Infelizmente aconteceu isso, não foi a intenção, me desculpem. Mas esse vídeo vai ficar sem facecam, gameplay padrão mesmo, só que espero muito que vocês curtam, certo? Então, fiquem com o vídeo. Salve galera, beleza? Aqui é o Asakim com mais um vídeo pra vocês no vídeo de hoje. Tô aqui com a continuação da nossa série The Resident Evil 7. Exatamente de onde paramos, a gente no episódio passado enfrentamos o Jack. Eu consegui vencer ele depois de morrer 16 vezes. Foi sofrido, passei muita raiva, mas eu consegui. Valeu a pena. Beleza, então? Eu tava olhando aqui depois que eu terminei aquela parte. Tem um bagulho aqui nesse canto aqui que eu decidi pregar no núvo durante o vídeo, né? O agente separador. Não sei pra que exatamente serve isso, mas só que deve ser bem útil, né? Muito útil ainda. Bom, a gente vai ter que explorar a parte de fora da casa agora, que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos dar uma olhada. Estou ouvindo barulhos. Um telefone. Esse aqui é um telefone? Nossa, pra chegar no telefone, velho. Eu estou escutando barulhos estranhos. A Marguerite estava aqui fora, aqui. Eu vi num episódio aí. Vocês lembram que quando eu tava fugindo do Jack, eu encontrei o... Como aí? Ali embaixo? Não. Ali embaixo é onde a Vi estava. Vou dar uma olhada dentro desse trailer aqui. Deixa eu chegar na cautela. Pra ver se não tem ninguém aqui pra... querer me pegar. Beleza. Dá pra abrir, será? Olha aí, dá pra abrir. Tranquilo. Certo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Primeiramente. Eu não tenho nenhuma fita pra assistir aqui. Olha aqui. Moeda antiga. Beleza. Isso aqui eu tô ligado que era pra... abrir as gaiolas e pegar itens. Armas. Essas coisas assim. Isso aqui é o quê? Não sei o que que serve isso aqui, vai. Qual dos dois é mais... Mano, que merda é essa? Eu não sei o que merda é essa. Beleza. Mas vamos dar uma olhada aqui. Deve ser da Zoe. Uh. Belezinha. Vou dar um salve no Zoe. Arma de mão quebrada. Certo. Tô com uma arma aqui. Arma de mão quebrada. Está quebrada, mas... pode ser consertada com kit de reparos. Tá. Como que conserta isso? Vamos ver. Mas... não tenho kit de reparos. Beleza. Ah, gavetas, gavetas. Calma aí. Não vou salvar agora. Calma aí. Não tem nada demais. Achei que tinha algum item aqui, mas vamos ver essa gaiola aqui. Isso aqui é o quê? Acho que é aquela... Magnum. É, a Magnum. Está escrito aqui em cima, ó. Agora que eu vi. Quantas moedas antigas eu tenho? Calma aí. Acho que eu devo ter moedas antigas guardadas aqui. Espera aí. Três moedas antigas. Deixa eu colocá-las dentro do inventário. Quatro moedas antigas. Tá. Aqui precisa de quantas? Nove. Bom, então não vai dar para colocar ali agora. Mas beleza. Cinco. Três. O que é isso aqui? Esteroide. Isso aqui aumenta... Isso aqui aumenta... A vida máxima. O que é isso aqui? Estabilizer. Estabilizador, acho. Vamos aí. Velocidade de tempo de recarga. Na arma. Bom, acho que esse aqui é mais útil para mim, ó. Já que dá para pegar ele, vou pegar ele, então. Vai sobrar uma moeda. Tem que ser uma por uma. Aê. Esteroides. Beleza. Ele dá a vida máxima para mim, né? Vamos usar, então, já de uma vez. Não sei se é por tempo, mas... Fortalece muito os músculos e aumenta a vida máxima. Efeito doa infinitamente. Indefinidamente. Beleza, vamos usar, então. Certo. Agora eu provavelmente estou mais forte. Vamos ver se tem alguma coisa de útil aqui. Bom. Aqui dentro não tem nada. Vamos ver essa foto aqui. Ó, Jack. E a Marguerite. Provavelmente, né? Acho que as garotas... Ou o garotinho Azoy. Tem a Azoy e o Lucas ali no colo do Jack. É tarde demais para eles. Né? Infelizmente, né? Era uma família boa. Dá para ver. Certo. Não tem nada aqui dentro, então vamos embora. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, né? Para confirmar. Certo, vamos embora. Telefone. Deixa eu ter um telefone aqui. Onde está o telefone? Aqui, ó. Azoy. Você conseguiu. Você é o primeiro que eu vi fazer isso tão longe. Então, o que é que você precisa me fazer? É isso que me ajudará me sair daqui? Sim. Agora, listen carefully, Ethan. Minha família e eu... Nos corpo estão contaminados. Eu não posso deixar a casa antes que eu saí. E o mesmo acontece para mim. É uma forma para saíra? Nós precisamos de serum. Isso deve ser limita o que essa coisa é do corpo. As longas você não é tão longe. Então, o que é que eu saíra? Então, onde é que eu saíra? Se eu conheci o que eu saíra, eu já estaria muito longe. Mas eu tenho a sensação que minha mãe tem escondido algum dentro da casa de novo. Então, se nós conseguirmos isso, eu posso ajudar e nós podemos sair daqui? Certo. E assim posso eu. A casa antiga está perto da água. Você não pode perder. Ok. Eu só espero que você possa lidar com a minha mãe. A sua mãe? Seja cuidado. Eles vão procurar você. É. Minha mente está muito confortável, né? Assim que ela diz que eles estão me procurando. Mas beleza. Vamos dar uma olhada, então. O que eu tenho que fazer aqui. Certo. Eu só sei que eu tenho que tomar cuidado. Para mim, não sei se eu sou surpreendido, né? Nossa, velho. Tão aleatoriamente assim. Não abre. Tá. Aqui tem um puzzle, pelo visto. De um número. E já deu para ver que esse número é o 7. Mas, né? Tenho que arrumar um 7 para colocar aqui. Beleza. Vamos dar uma explorada. Por aqui. Para ver se não tem nada de útil. O que é isso aqui? Se eu não posso usar isso aqui. Seleciono item para usar. Nossa. Como é que eu uso um movie desse, velho? Que estranho. Nossa, conversa do negócio. Beleza. Tem um portão aqui. Continuo escutando barulhos. Está trancado pelo outro lado. Beleza, então, né? Vamos continuar. Eu tinha visto alguma passagem aqui por cima. Provavelmente é para lá que a gente tem que ir. Onde foi a fita da Mia. Onde foi... Que a Marguerite estava procurando ela. Foi bem nessa região aqui, ó. Que negócio é esse, velho? Coisa de doido. Nossa. Cartucho de escopeta. Nossa. Que coisa. Ah. Terrepia. Beleza, né? Não tem mais nada aqui fora. Bom, eu estou... Sou um cara sem munição, tá ligado? Não, na verdade eu tenho munição. Deixa eu carregar aqui já, né? Para saber o que vai encontrar aqui dentro dessa porta. Deixa eu ver se a minha pistola está carregada. Está carregada. Bom, eu devia ter guardado essa arma de mão aqui. Lá dentro do... Do... Do trailer. Será que eu não vou fazer isso agora? Eu vou esperar um pouco. Deixa eu ver. Devia ter guardado a mão da antiga. Para que serve isso aqui? Pode ser combinado com alguns itens. Para... Separar o fluido químico deles e criar um item usável. Vem ver os socorros. Acho que eu fiz merda, mas tudo bem. Olha o tamanho desse... Nossa. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Sai, sai, sai. Eu não quero ficar usando essas munições aqui. Por quê? Nossa, mano. Olha o tamanho desse bagulho, velho. Como assim, cara? Nossa, eu tenho que... Eu tenho que printar isso aqui, velho. Beleza. Bom. Vamos matar isso aqui. Será que dá para abrir isso aqui? Deu. Maravilha. Esse bobo está vivo, velho. Acho que se eu passar por aqui não acontece nada. Puta que pariu. Estou tomando prejuízo. Droga. Deixa eu sair daqui. Ver se eles somem. Mano. Nossa, velho. Ah. Meu Deus do céu, irmão. Que doido. Tá. Vamos ver se eles já sumiram. Vocês estão lá ainda. Estão lá ainda, velho. Esse cara é chato, mano. Beleza. Vamos dar uma volta por aqui para ver se eu encontro alguma outra coisa. Ok. Ela está lá em cima. Não suba. Mano. Como é que eu vou passar por aqui? Não estou entendendo. Ai, meu Deus. Sai. Nossa, velho. Sai. Mano. Como é que eu vou passar por aqui, velho? Não. Tem alguma coisa de errado. Bom, esse bagulho está vivo. Bom, não adianta. Estou gastando munição. Nossa, nossa, nossa. Nossa, velho. Como é que eu vou passar por aqui, cara? Tem que ter outro jeito, mano. Não é possível. Bom. Ataca aquele. Estou gastando as munições que eu não posso gastar aqui. Olha as ideias. Certo. Eu vou passar correndo. Vamos ver. Sai de mim. Qual é? Deixa eu ver o meu objetivo. Investiguei a casa antiga em busca do soro. Beleza. Estou indo a casa. Obviamente. Bom, eu tinha uma vida aqui, tá ligado? Só que eu fiz a burrada de misturar o separador. E ele virou o mapa da casa antiga. Quarto de hóspedes. Beleza. Certo. Eu não estou esperando por mais nada aqui, tá ligado? Sinceramente. Bom. Não tem nada para colocar aqui. Combotivo sólido. Algo sólido é inflamável. É... É inflamável que queima furiosamente com o incendiado. Não pode ser usado como está. Bom. Uma aranha. Vamos ver o que tem aqui fora. Olha. Alça de queimador. Erva. Fluido químico. Beleza. Vamos ver aqui. Eu lembro que aqui é onde eu estava lá jogando com a Mia uma vez. Vamos combinar os itens aqui para eu não ficar com o inventário muito cheio. Na verdade ele já está cheio, né? Infelizmente. Eu não sei como que eu vou pegar outra coisa aqui, mano. Acho que ali tem uma sala. Se eu não me engano. Algum lugar aqui tem uma sala. Para eu guardar as coisas. É aqui mesmo, ó. Olha. Olha a mochila. Calma aí. Vamos explorar direitinho aqui. Esses bonecos, olha. É a primeira vez que eu encontro no jogo. Beleza. Vamos guardar essa arma de mão quebrada. Guardar a moeda antiga. Que eu não vou usar agora. A chave escorpião eu vou deixar aqui, né? Que talvez eu use ainda. Beleza. Vamos pegar essa mochila. Agora você pode... Provavelmente carregar mais itens, né? Mas a canção da minha frente não deu para ler direito. Beleza. Vamos olhar aqui o ambiente. Aqui acho que isso é para guardar mesmo. Bola indestrutível. Bom, já peguei alguma coisa útil ali, pelo menos. Vamos criar um novo dado para salvar aqui. Em cima. Mais um. Beleza. Mais uma exploradinha. Nada demais. Fita da Mia. Posso assistir ela em qualquer momento. Para mim, se eu conseguir encontrar alguma coisa diferente, né? Mas eu não vou fazer isso durante o vídeo. Certo. Peguei a mochila. Agora eu tenho um inventário bem maior. Como vocês estão vendo. Beleza. Vamos lá, então. Eu não estou com munição. Como é? Eu tenho uma vida aqui. Se eu pegar mais uma erva. Como é? Até que tem alguma coisa para baixo. Alguma coisa assim. Tem que estar sempre olhando para os cantos aqui. Para descobrir se tem alguma coisa ou não. Sempre para você pegar um item, você tem que estar olhando para ele. Se não, ele não aparece. Não, acho que não tem nada. Está olhando muito direito isso aqui, velho. Se eu ver, esse lugar está cheio de insetos. Lotado. Beleza. Vamos dar mais uma explorada aqui para dentro. Não tem nada. É. Vamos ver, então, né? Só pode ser lá no outro lado. Mas como que eu vou passar por lá? Nossa. Sai, 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 sai. Opa. Toma um bofinho. Bom, tem outra porta aqui que eu não tinha visto. Eu não tinha passado por essa porta. Acho que eu vim direto. Bom. Beleza. Vamos olhar combustível sólido. Pegando vários combustíveis sólidos aqui. Beleza. Vamos. Não tem mais nada. Pelo que eu estou vendo, não tem nada. Gasula. Mano, eu lembro que tinha uma gasula lá no início. De onde eu estava. Nossa. Ah. Não entendo. Eu vou tentar pegar isso. Porque eu já imagino que vai dar ruim. Nossa. Sai, sai, sai. Ali provavelmente... Nossa, mano. Tem um barulho vivo ali. Eu fui ali. Vamos até ali, então. Nossa. Tem um... Uma centopeia aqui, velho. Um asa. Maravilha. Só explorando mesmo. Porque eu já creio que eu vou enfrentar... Olha o bico de queimador. Era isso que eu precisava. Vamos combinar o item, então. Combinar. Item de queimador. 150, porque eu consegui combustível. Eu tenho dois combustíveis. Beleza. Não sei se é exatamente para eles que esse combustível serve, mas provavelmente é, né? Porque é para colocar fogo e alguma coisa. E só pode ser esse bagulho aí. Como que é o nome disso? Queimador. Tem outros nomes também, né? Mas... Beleza. Já que consegui isso aqui, vamos... Continuidade. Investigar a casa em busca do soro. Beleza. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma vida. Eu preciso arrumar mais uma erva. Tinha uma erva por aqui, não tinha? Não tinha uma erva. Bem aqui, ó. Mas, ué. Tinha... Ah, tá aqui a erva, ó. Tô banhando. Aí, agora eu tenho duas vidas. Bom, creio eu que já está prestes a dar ruim, tá ligado? Não vai ser fácil, hein? Eu arrumo um queimador, de repente, mente. Bom, eu não vou explodir aquilo ali agora. Eu vou passar direto, porque... Ali eu vi que vai ter que ter uma manivela para poder levantar... Ai, meu Deus do céu. Fudeu. Vai ter que ter uma manivela para poder levantar... Aquilo. Sai, 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 sai. Puta. Sai. Nossa, a munição dos negócios vai... Ela vai embora rápido, véi. Fluido químico forte, fluido químico... Vamos ver aqui. O que eu posso fazer? Posso combinar com nada. A não ser... Munição para lança. Acho que é melhor não. Vamos combinar esse aqui, ó. Aí, tem mais 100 de munição agora. Beleza. Vamos lá onde... Ele estava antes. Sai, sai. Nossa, velho. Tapa pro pro irmão. Agora foi. Tinha outra passagem por aqui. Só não estou lembrado onde. Nossa, aqui. Calma aí. Aqui foi por onde eu entrei, né? Beleza. E pra eu chegar lá no outro lado? Eu já vi ele que vai precisar de uma chave de corvo. Tá, aqui vai ser a trocação de novo. Nossa, nossa, nossa. Deu ruim. Carrega, carrega. Explodiu. Agora foi, eu acho. Nossa, o bicho não morre. Aê. Nossa, eu gastei quase tudo. Ah, em compensação, nem mais dois. Ótimo. 120. Beleza. Vamos ver aqui. Vai ter, então. Bom, saí no mesmo lugar que eu estava antes. Me já ter passado por aqui. Bom, onde que eu não estou indo? Sala de estar. Entrada, sala de estar, sala de jantar. Estação de água. Tem uma porta por aqui. Ali, ó. É aquela manivela lá que eu disse, ó. Eu vou precisar de dar onde de arrumar aquela manivela. Vamos explodir isso aqui de uma vez. Explode logo. Isso. Deixa eu confirmar. Nossa, o tamanho do bicho saindo ali. Ai, meu Deus. Tá, é uma manivela mesmo. Ali seria a estação de água. Bom. Vamos ver, então, né. Alguma passagem por aqui. Olha. Psicoestimulante. E uma gazula. Beleza. Eu tenho onde usar essa gazula aqui. Massa. Eu tenho que dar uma olhada ali na frente ainda. Aqui. Ali eu já fui. Aqui não tem nada. Eu acho. É, realmente não tem nada. Beleza. Onde que eu não fui ainda? Galeria. Mano, eu não passei em todos os cômodos. Não tem como eu ter passado em todos os cômodos. Beleza. Eu tô na sala de jantar. Indo de frente. Eu vou passar aqui por essa porta. Vou entrar na outra que tá aqui na frente. Vai ter a entrada agora. Aí eu passo de... Não, não dá pra passar direto. Infelizmente. Quarto de hóspedes. Tá. Vamos por aqui. Nossa. Eu não vi isso aqui, véi. Agora que eu vi. Uma erva. Perfeito. Tá pra combinar erva? Vou ficar com quantas primeiras são cômodos fortes. Vai dar uma só. Eu acho que não vale a pena gastar naquilo. Beleza. Onde que eu tava indo mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha por aqui, né? Porque eu já sabe que eu não vi. Aquilo ali eu posso ter não visto outra coisa também. Beleza. Vamos dar uma olhada. Tá vindo por aqui. Beleza. Vai entrar por essa porta. Vai ter duas passagens aqui. Eu já cheguei a passar por aqui. Sala de jantar. Tem essa daqui. Onde foi os bichos? Entrou lá. Quebrando tudo. Galeria. Aqui não tem nada. Sinceramente eu não sei o que eu tô deixando passar. Não sei se tem algum item especial por aqui. Que eu não estou enxergando. Tem que ter alguma coisa aqui, velho. Bom, e se vocês estão vendo que esse vídeo aqui vai ser mais pra exploração mesmo. Eu não vou... Eu não vou enfrentar ninguém tão cedo. Marguerite é o nosso próximo inimigo. Sei disso. Mas provavelmente eu não vou enfrentar ela agora. Então eu só vou explorar mesmo. Procurar itens. Se não der certo. A gente vai tentando aí. Próximo vídeo. Aí vai indo. Beleza. Aqui não tem nada. Aqui é onde eu tava salvando. Só que eu tenho que dar um jeito de achar. É aquela manivela. Eu preciso escoar a água que tá dentro da... Tá lá dentro do... Onde que tá? Aquele lugar mesmo. Eu não sei se é... No quarto de hóspedes. Acho que não. Não é no quarto de hóspedes. Mas é aquele lugar que tá cheio de água lá. Que tá quebrado no meio. Bom, eu tô deixando passar alguma coisa aqui que eu não tô vendo. Tem que explorar direito. Bom, ali eu peguei a gazula. Tem que ficar ligeiro com esses cantos aqui. Porque às vezes pode ter itens escondidos ali atrás. Ele está ali em cima. Não suba. Entendi. Ali, ó. Ali eu preciso outra manivela. Só que pra eu encontrar essa manivela. Eu não sei se é aqui exatamente que é pra mim tá. Ou se é lá pro outro lado mesmo. Sala de estar. Aqui eu já fui. Lembro de ter entrado aqui. Aqui foi de onde eu vim, na verdade. Beleza. Vamos sair lá fora de novo. E ver se tem alguma coisa lá fora. Tem alguma coisa que eu tô deixando passar por aqui. Só pode. Não sou eu. Não sei onde tá. Exatamente. Aquela manivela ou alguma coisa. Uma chave. Sei lá. Investiga a casa. Em busca do soro. Só que o problema é que eu tô... Eu tô na... Na casa antiga. Só que como é que eu vou chegar lá naquele outro ponto? Só que eu vou subir pro segundo andar. É isso. É essa a questão. Tem essa manivela. Que é pra me pegar ela. Só que eu não sei onde tá essa manivela. Onde que tá essa manivela? Aqui é o ponto de acesso onde... Infelizmente. Bom. A câmera parou de gravar sozinha, né? Mas vamos continuar, então. Beleza. O que que eu tenho que fazer, mano? Ela está ali em cima. Estou com soluço. Ah, sinceramente. Eu vou aproveitar a deixa. Aqui não tem nada. Nada. Todas as portas não tem absolutamente nada. Eu, sinceramente, não sei o que tem que fazer aqui. Será que o guarda-roupa tem alguma coisa? Ih, tem... Sei lá. Eu estou sempre vendo aqui as regiões que já tinha explorado antes, mas... Eu estou vendo que não tá dando certo isso aqui. Não é aqui que eu ia pintar, exatamente. Bom. De qualquer forma, eu estou dizendo pra vocês que isso aqui vai ser mais um vídeo de exploração mesmo. Entendeu? Eu não vou enfrentar inimigos aqui. Só vou explorar mesmo pra ver se acho algumas coisas. Bom, eu não sei. Bom, quem estiver assistindo o vídeo aí... E souber... Nossa, descobri. Aliatualmente. Vou encerrar o vídeo aqui, né? Mas vamos dar uma olhada aqui por aqui. Olha, a estátua de pedra. Maravilha. Ethan. Nossa. Nossa. Não é uma olhada, Mia. Eu quero algumas respostas. Eu sei. Eu sei, você está certo. E eu sempre queria te dizer, mas... Eu só... Eu só posso lembrar um pouco e o resto é só fora. Isso não é certo? Você pode me dar um pouco para você? Não se sentar lá. Faz algo! Ethan, ajuda! Caramba! Bom, pelo visto não tem nada Bom, agora eu vou ter que ficar na menja aqui Que eu vou encontrar a Marguerite por aqui Já que teve essa animação e tudo aí Capaz que ela apareça Onde que era para me levar mesmo isso aqui? Esqueci Ah, é lá É na galeria Tá, vou separar essa porta Bom Filha da puta Nossa, velho Eu sabia, eu sabia que ela ia aparecer aqui, velho Nossa, tá uma par de aranha, saí daqui, velho Meu Deus do céu Tá, pelo visto Nossa, onde tá vindo essa merda? Nossa, olha o braço dele, velho Aqui, ó, tá uma par aqui ainda Beleza, agora vai Cadê a véia? Tá, quarto de hóspedes Bom, ela sabe que eu já vou ir em direção a ela Então a gente vai ter que seguir De qualquer forma Cadê a véia? Vai ter que ter a trocação Já passei Merda É aqui mesmo Beleza Beleza Vamos colocar aquele bagulho aqui então E vamos Resolver o puzzle Certo É uma aranha que eu preciso fazer aqui, né Achei Desse lado Desse Calma aí Eu vi ela de ponta cabeça ali Aqui Não Olha lá, ó Ela tá assim, ó Só vamos virar então de um lado Aí, ó Perfeito Bom, foi aqui que eu tive também outro problema com a edição Que você viu que não completou aqui a parte final Mas eu encerrei o gameplay, acho que alguns segundos depois daqui Que eu só passei por aquele corredor ali e já parei na sala seguinte Não tem nada demais que vocês tenham perdido E eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, larga o like aí embaixo Que é muito importante Se inscreve no canal e ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo, certo? Então é nóis Valeu Falou E até o próximo vídeo